Retornamos ao estudo online do livro O Alienista e estamos em um momento crítico da história. A população de loucos na Casa Verde só aumenta. Itaguaí está preocupada. Se Simão obrigar, que remédio há? Pessoa de bom aviso ou uma pessoa desavisada, todos podem terminar reclusos na Casa Verde. Antes de retornarmos à história, vou mostrar como as artes visuais podem complementar a literatura. Aqui vemos esse artista brasileiro, Cândido Portinari, e vou mostrar como ele ilustrou a obra O Alienista de Machado de Assis. A literatura é a arte da imaginação e da criatividade. E ao ler O Alienista, como você imagina personagens como Simão Bacamarte, Crispim Soares ou a Dona Evarista? Nós estamos fora das fronteiras da Casa Verde, que é um hospício. E como você imagina que é lá dentro? Aquela povoação de pessoas reclusas. Imaginam as pessoas com as faces descarnadas? Olhar embaçado, palidez? Todos esses quadros que estou mostrando são de autoria de Portinari. E o que você acha? São fiéis ao que você imaginou a respeito da história? A Casa Verde já se tornou a sociedade dos homens de bem que, por demonstrarem alguma incoerência, alguma fraqueza no modo de agir, essas pessoas foram sequestradas da sociedade dos homens sãos. A Casa Verde se tornou sinônimo de perda de juízo, mentecapto. E qual sua opinião? Acha correto o modo de proceder de Simão Bacamarte? Você tem coragem de dizer, eu não confio em você, para um amigo? Bom, esse é o caso de Crispim Soares no capítulo 8. Crispim Soares é o boticário, ou seja, o farmacêutico, e é o grande amigo, próximo, íntimo, de Simão Bacamarte. Mas vocês viram? Existe uma revolta na cidade de Itaguaí e, na rua, estão gritando Morte a Simão Bacamarte! O que ele deve fazer? Bom, ninguém por ato próprio se amarra a um cadáver. Isso é dito no livro. Movido, então, por alguma espécie de medo, Crispim Soares não conseguiu ser leal à amizade de Simão Bacamarte. Ele foi até os revoltosos e jurou adesão ou comprometimento à causa do Porfírio, o barbeiro. Mas Porfírio não tem intenções vandálicas. Agora que ele é o líder de Itaguaí, ele vai querer a paz pública. Para ele chegar onde ele chegou, ele passou por uma rebelião, por uma luta, e onze dos seus seguidores foram mortos. Mesmo assim, ele vai se unir ao Simão Bacamarte. E como você acha que reage Simão Bacamarte? Bom, provavelmente ele deve ter colocado a mão no queixo, olhado para o céu e pensou, onze mortos, onze mortos. E há algum tempo, Porfírio queria derrubar a Casa Verde. Agora, que mudança! Um caso de duplicidade, são duas pessoas e descaramento. Vira até mim, depois de exigir a derrubada da Casa Verde, e agora Porfírio vem até mim para pedir o meu auxílio? Na verdade, é a cidade de Itaguaí que não vai aceitar essa maneira de agir de Porfírio. Agora, Porfírio está fazendo aliança com Simão Bacamarte. Não deu bom resultado. Ele foi retirado do seu cargo. Mas, rei morto, rei posto. Sai um, entra outro. E quem entrou foi o João Pina, um outro barbeiro que era rival, tanto de navalha de Porfírio, e agora um rival político. E como a ação se desenvolve? Porfírio é, enfim, recluso à Casa Verde. Demonstrou duplicidade e descaramento. É um caso para a ciência. É um possível caso de loucura. Porfírio está na Casa Verde. Crispim Soares também. Recolhido à Casa Verde. Mudou de lado. Muito rapidamente. É um caso possível de loucura. Até mesmo Dona Evarista. É possível imaginar Dona Evarista na sua vida doméstica se dirigindo a Simão Bacamarte por meu querido amor do coração, meu anjo, e agora até ela é considerada louca. Motivo? Não pense em nada a não ser setas, veludos, rendas, pedras preciosas. ou seja, roupas e adereços, enfeites. Para Simão Bacamarte já é um bom motivo para ir para a Casa Verde. Mas ele garante. Ela ficará boa em seis semanas. Tudo em nome da ciência. Apeza doce. Apeza doce. Apeza doce. Obrigado.